Cara, para a gente aumentar a nossa taxa de conversão, para a gente melhorar as nossas taxas de topo de funil, a gente pode utilizar uma estratégia de multicanais. Então, se você está abordando somente por WhatsApp, começar a trabalhar WhatsApp e telefone, você já vai começar a ter mais contato com pessoas que, de repente, não estão atendendo, não estão respondendo mensagem de WhatsApp. Se você já está utilizando WhatsApp e telefone, aumenta um outro canal, seja e-mail, seja LinkedIn, começa a fazer uma estratégia de abordagem onde você consegue ampliar o seu escopo para pegar mais gente. A gente conversa com vendedores o tempo inteiro no programa de aceleração, e a gente vê vendedores que, poxa, estou muito acostumado a fazer só ligação. Cara, começa a tentar mandar uma mensagem por WhatsApp para o cara que não te atendeu, e a gente percebe que a pessoa começa a ter um aumento de taxa de conversão ali nas respostas. A mesma coisa no inverso. Poxa, só estou mandando WhatsApp e tem um monte de gente que não me responde. Pô, liga, que daí vibra o telefone da pessoa, fica o seu nome lá, mesmo que ele não atenda o telefone, às vezes ele responde o seu WhatsApp. Começa a achar as pessoas no LinkedIn, começa a mandar e-mail para as pessoas, começa a facilitar com que essas pessoas respondam a você. Porque se você faz uma abordagem e some, pô, mandei uma mensagem, e aí, pô, estou com vergonha de fazer um follow-up, de mandar mais um WhatsApp para a pessoa. Tenta por um canal diferente. Isso vai fazer com que você dê mais chance para o seu lead te responder. Se você tenta por um canal e um canal não funciona, se você tenta por dois, três, quatro canais, a chance dessa pessoa te responder por um dos outros canais melhora a sua chance de ter uma resposta ali no topo de funil. Né, Lê? E na sua visão, cara? O que a pessoa pode fazer para melhorar as conversões no topo do funil? Então, eu preparei duas dicas aqui que são um pouco diferentes do convencional, um pouco diferente daquilo que a gente conversa muito aqui no Papo de Vendedora. No Papo de Vendedora, a gente tenta exemplificar muito o que o Dani trouxe, trabalhar multicanal, trabalhar social selling, a gente fala muito de cold call, você saber ter um bom roteiro para conversar com o cliente na cold call, você aprender a personalizar um e-mail que você vai mandar para um cliente para você fazer uma boa apresentação ali, quando você está prospectando ele, né? Você está prospectando ele, ele fala assim, tá, me manda um e-mail com a sua apresentação. Aquele e-mail que você escreve tem que ser um e-mail muito bem escrito, uma cópia muito forte para o cara entender que você é relevante para ele, né? Mas tudo isso a gente fala de forma recorrente aqui dentro do Papo de Vendedor e às vezes o amigo ouvinte pode já estar até usando isso no dia a dia e falando assim, pô, eu estou fazendo isso, né? Mas mesmo assim, estou chegando aqui no final de maio, estou chegando no final do semestre, reta final do semestre, e o resultado não está vindo, né? E quando eu estava me preparando para essa pauta, eu pensei em duas alternativas de prospecção, né? Que vão facilitar a abordagem para trazer isso para a nossa audiência, tá? A primeira delas é você que está aí do outro lado perder a vergonha, né? Perder a vergonha e começar a falar mais sobre o produto ou o serviço, né? Sobre a solução que você vende. É você começar a se expor mais, principalmente na internet, porque você tem uma baixa barreira de entrada, né? Para você começar a falar das soluções, para você começar a falar de cases que você, dentro da tua carreira, desenhou e conquistou, para você falar de clientes, para você começar a fazer o quê? Webinars educativos. Eu vou repetir. Webinars educativos. É quando você posta lá no LinkedIn, vamos supor que você trabalha com software, né? Eu estava, inclusive, hoje, Dani, com um mentorado nosso, falando sobre software para clínicas médicas. Então, essa empresa tem um software que é focado em clínicas médicas. Então, o perfil de cliente ideal dessa pessoa, né? É uma clínica médica, é uma clínica odontológica, é uma clínica de fisioterapia, é uma clínica de saúde, da área da saúde. E aí, um dos maiores cases que eles têm é uma clínica de odontologia. Odontologia. É uma clínica que tem quatro dentistas, né? Basicamente, é uma clínica familiar. E depois que eles começaram a usar o software dessa empresa, eles tiveram um puta de um resultado do ponto de vista de organização financeira, fluxo de caixa, controle de estoque, agendamento, né? Tem um... O dentista que é o diretor dessa clínica, fala para eles, dentro desse depoimento, assim, olha, depois que a gente começou a usar o software, né? A nossa taxa de comparecimento aumentou 90%. Então, de cada dez consultas agendadas, nove realmente acontecem, né? Então, essas consultas agendadas se tornam procedimentos, esses procedimentos se tornam faturamento da clínica. O que eu falei para essa empresa, né? E essa empresa está levando pau em 2024. Está com problema do tipo, pô, não sei se eu pus uma meta muito grande para 2024, sabe? Ou se está acontecendo alguma coisa no mercado, né? E aí a gente detectou, a gente percebeu que não, né? Não é a meta, não é o mercado, o problema é que, pô, precisa trabalhar mais para chegar na meta, né? A meta, ela é ambiciosa, mas dá para chegar, né? E aí, em cima da conversa, a gente falou assim, cara, vocês precisam montar um webinar, um encontro online e ao vivo, focado em dentistas, dentistas, né? E você vai em todas, todos os conselhos regionais de odontologia do estado que você está e dos estados ao redor de onde você está. Essa empresa não está no estado de São Paulo, ela está no nordeste do Brasil, e você vai oferecer esse webinar, né? Para você conseguir expor esse conteúdo para os associados, ok? E aí, no final, você fala do seu software ali, não é uma venda casada, não é esse o objetivo, tá? Mas é você expor que você trabalha com esse tipo de solução e mostra o case de sucesso que você tem. Ao longo do seu webinar, você vai falar desse cliente, que é uma clínica de odontologia. O que vai acontecer, meu querido ouvinte, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte? A pessoa que está do outro lado, primeiro, ela vai começar a te conhecer, segundo, ela vai conhecer a sua empresa, terceiro, ela vai começar a querer falar com você. Então, esse tipo de ação estratégica, no início do teu funil, faz com que você não só prospecte mais potenciais clientes, mas como facilite também a abordagem desses clientes. E é o que a gente quer. Para você poder virar a chave, estamos chegando em maio, estamos levando o pau, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar coelho da cartola, a gente tem que começar a ser mais agressivo na prospecção, na atração de potenciais negócios. Então, essa dica que eu estou trazendo aqui, webinars educativos, é uma alternativa que ela pode te ajudar a gerar muita demanda. E se você desenhar isso de forma estratégica, você consegue fazer isso de forma recorrente, e aí, de repente, você pode até parar de prospectar ativamente, batendo na porta e fazendo PAP, ou se não, fazendo outbound com cold call, cold e-mail, ou mantém os dois, está tudo certo, vai depender do teu apetite, da tua máquina de prospecção, da tua máquina de vendas, isso aí é com você, está tudo certo, não tem certo, não tem errado, tem aquilo que funciona para você, aquilo que te completa, que te faz feliz. E essa estratégia aumenta, essa estratégia aumenta para caramba o nível de reputação, o nível de autoridade que você tem frente aos possíveis clientes. Uma coisa é você bater na porta do cliente, ter que explicar quem você é, ter que se apresentar, e tudo mais. Outra coisa é, eu dei uma palestra aqui, fiz um webinário, dentro do Conselho Regional de Odontologia, daí seja da área da saúde que for, tem um monte de área que dá para utilizar aí, dando aula para um monte de gente, dentro do Conselho. As pessoas olham para você com outro olhar, o seu depoimento tem mais peso, e você cria uma estratégia de ajudar primeiro, você primeiro educou o cliente, você primeiro mostrou um resultado, você primeiro deu para ele algumas dicas do que ele pode fazer para melhorar a gestão, para melhorar o compreensimento e tudo mais, e aí o cara quer te pedir ajuda, você não está oferecendo ajuda antes do cara pedir. Então, tem algumas coisas que facilitam, é lógico que dá trabalho fazer um webinário, prospectar o conselho, conseguir fazer todo esse, mas é uma estratégia que tem uma melhoria no posicionamento, inclusive, que vai facilitar depois, que vai facilitar depois a abordagem, como você falou, bem bacana. E as pessoas vão começar a enxergar você de uma forma diferente, você é muito mais profissional, você é muito mais, se expondo mais, e você vai começar a se enxergar diferente também. Porque nesse movimento de exposição, você vai começar a estudar mais, você vai mergulhar mais em outras áreas, você vai perceber que, por exemplo, para você fazer um webinar, você não pode apenas conhecer o produto tecnicamente, você tem que saber falar. Quando a gente estava começando a gravar podcast, eu consumia muito conteúdo, eu tinha um canal de uma fisioterapeuta que eu acompanhava na primeira temporada, ali em 2020, que ela tinha alguns exercícios para você melhorar a dicção, a forma como você fala. Por quê? Porque se eu não falar da forma correta, você que está aí do outro lado, às vezes dirigindo, às vezes lavando louça, às vezes passeando com cachorro, às vezes treinando na academia, ou no metrô de São Paulo, por exemplo, você não vai entender o que eu estou falando. mas eu só comecei a ter essa preocupação, por quê? Porque eu comecei a gravar podcast, percebe? Então, às vezes, você vai começar a se preocupar mais com oratória, você vai começar a se preocupar mais com storytelling, saber encaixar uma boa história durante uma conversa, durante uma apresentação. Enfim, você vai ficar com aquela sensação gostosa, né, Dani? De se desenvolver, aquela sensação gostosa de evoluir. de evoluir. Exatamente, exatamente. E aí, eu também trouxe uma outra dicasinha aqui que eu separei, que é o quê? Lembrando, porra, a gente precisa de estratégia para aumentar a conversão, galera. Então, precisa ser, eu gosto muito desse termo, coelho da cartola, já falei aqui agora há pouco, o que é o coelho da cartola? É quando você tira uma, algo que ninguém está esperando, né? É quando você, de repente, dentro da equipe comercial, traz um cliente que salva o faturamento daquele mês, que bate a meta ali, que realmente traz um resultado expressivo, que a galera vira e fala assim, meu, ainda bem, ainda bem que o Daniel trouxe isso aqui, senão a gente estava fudido, né? Então, esse que é o coelho da cartola. Então, e eu também quero pensar numa forma do quê, né? Qual que é o problema do topo do funil, galera? O problema do topo do funil não é a prospecção, meu, não é a prospecção. O problema do topo do funil é a abordagem. Então, tanto a dica anterior quanto essa que eu vou dar, a gente vai trabalhar o quê? Facilitar a sua abordagem. Que é o quê? Você procurar parcerias estratégicas. Parcerias estratégicas. Que é o quê? Você identificar empresas que não concorrem com o seu negócio, mas que tem o público-alvo semelhante ao seu. Então, é uma empresa que vende para o mesmo cliente, né? Mas, que não necessariamente concorre com você, né? Então, eu vou dar um exemplo. Power Team, galera. Que é o conceito de Power Team. Muito bom, Daniel. O conceito de Power Team, Power Team, para quem não conhece, é um conceito criado no BNI, Business Network International. É uma organização de networking estruturado a qual eu e o Dani fizemos parte e nos conhecemos no BNI de Sorocaba, veja só, né? E estávamos no mesmo Power Team, né, Lê? E estávamos no mesmo Power Team. Por quê? Na época, eu tinha uma agência de marketing digital e o Dani, né? Ele ocupava a cadeira de treinamento de vendas. Então, a gente atendia o mesmo cliente. Eu gerando o lead, o Dani treinando os vendedores para fazerem o quê? Converter o lead. Converter o lead, exatamente. Então, é justamente isso. E por quê? Qual que é o lance, né, Dani, da parceria estratégica, cara? É você conseguir acelerar a abordagem. Por quê? Porque quando você tem um parceiro estratégico, de repente, ele já está dentro do cliente e ele vai te levar, né, Dani? Ele vai te apresentar ali, ele vai conduzir você ali para dentro daquela empresa e você, de repente, vai ter muito menos resistência daquela pessoa, daquela empresa para você apresentar a sua solução, né, cara? Então, justamente, né, Eli? Então, o cara está precisando vender mais. Você está prospectando como agência de marketing digital, o cara está precisando vender mais, eu vou ajudar o cara a gerar lead, né? Você já está lá gerando lead para o cara, o cara ainda precisa melhorar as taxas de conversão, os vendedores estão perdendo lead, não estão abordando da forma correta, não estão conseguindo fechar e tal. Eu posso te ajudar a melhorar o seu resultado lá dentro e os clientes que você está prospectando podem precisar da sua solução, podem precisar da minha, podem precisar das duas, né? Então, poxa, a gente já tem uma pessoa que faz a parte de marketing aqui dentro, a gente está com lead para caramba e nosso problema está no fechamento. Poxa, você não tem uma oportunidade de entrar lá, mas você me indica, né? Eu posso estar prospectando empresas para treinamento de vendas, os caras falam, pô, cara, acabei de treinar a minha equipe, cara, o meu problema aqui é que, nossa, os caras estão com dificuldade de prospectar, não estou conseguindo gerar lead o suficiente, cara, tem aqui um parceiro meu que é especialista em geração de lead, fala com o Leandro lá. Então você tem mais de uma pessoa trabalhando a prospecção para você, você tem o seu time prospectando e você tem oportunidades sendo avaliadas dentro dos seus parceiros estratégicos para que você também consiga outras oportunidades de negócio, né, Leandro? Exatamente, exatamente. E aí você consegue entrar com muito mais facilidade, menos resistência, você protege o parceiro, né? Porque numa nessa, esse exemplo que o Dani falou, pô, às vezes o meu cliente, eu estou gerando lead para ele, mas ele não está satisfeito. Eu estou vendo que o meu problema não é a minha agência de marketing, o problema é a equipe comercial do cara, mas ele não quer enxergar isso. Mas se eu apresento um consultor de treinamento, de vendas, um consultor comercial e o consultor mostra para ele que o problema é o time, que tem solução, talvez o meu parceiro, que é o Daniel, faz a venda e eu continuo atendendo o cliente. É ganha-ganha, pessoal. Porque daí são atendidos e convertidos, né, Léo? Exatamente, exatamente. Então sempre procurem parcerias estratégicas que sejam ganha-ganha. Não adianta você querer a parceria e o teu parceiro não querer te ajudar tanto. Você apresenta três clientes e o cara não te traz nenhum cliente. Aí não é tão parceria assim, né? Fica uma parceria meio estranha, né, Dani? Uma parceria que não funciona, né, Léo? É, que não é saudável, que tem vida útil aí curta. E pra exemplificar, né, a gente tem um aluno no programa de aceleração, inclusive a gente vai convidar ele pra participar aqui do programa, que é o Carlos Júnior, ele tá participando da turma oito do programa de aceleração. Cara, aqui ele começou o programa, né, ele começou em março o programa com a gente e ele foi um cara que sempre falou muito comigo, né, a gente acompanha os alunos durante o programa de aceleração e ele sempre falou pra mim, falou assim, Léo, eu preciso muito aumentar a carteira de clientes, eu preciso muito prospectar, né? Ele é um cara que trabalha com equipamentos de academia, né, então ele pode vender desde pra uma academia ali de bairro que tava sendo reformada, tem alguém que tá montando uma academia, até um projeto grande, uma academia de renome, e aí dentro, né, da aula de prospecção do programa de aceleração, o Carlos desenhou um perfil de cliente ideal que ele já conhecia, mas que tava meio adormecido, que eram as incorporadoras, né, então são construtoras incorporadoras que precisam, né, eles vendem um projeto, né, na planta pros seus clientes, então eu, por exemplo, comprei o meu apartamento na planta e quando eu fui visitar tinha ali uma academia, né, e aí o corretor que me apresentou me apresentou a academia, falou, olha, vão ter esses equipamentos dessa marca, são essas esteiras e tudo mais, a academia de tantos metros quadrados, bibibi, bobobó, tudo mais. Eu não tomei a decisão por causa da academia, mas a academia me chamou a atenção, então, para a incorporadora, ter um parceiro, né, ter um parceiro estratégico como o Carlos é super importante, porque mostra, deixa o produto delas, que é o imóvel, muito mais sexy, muito mais, o cliente fica com muito mais vontade de comprar o produto, né, conclusão, ele já está com vários projetos, vários orçamentos, né, de incorporadoras dentro da região que ele atua, por quê? Porque ele está fazendo parcerias estratégicas com essas incorporadoras, então ele está plantando para colher daqui seis meses, um ano, dois anos, algumas três anos, porque está entrando na fase de projeto. Isso é visão estratégica na prospecção, né, Dani? Exatamente, cara, a academia, ela diminui a percepção do alto valor do condomínio, né, porque se vamos supor, poxa, o condomínio vai custar 500 reais, né, porra, mas se eu gasto 150 de academia, né, minha mulher gasta 150 de academia, a gente não vai mais precisar pagar a academia, eu vou economizar 300 reais, né, basicamente, eu reduzo do meu orçamento ali a mensalidade da academia e percebo o valor do condomínio como se fosse de 200 reais, né, mais barato, 300 reais, então... Sem contar que embaixo, né, é só pegar um elevador, né, cara, você se troca, em 5 minutos você está dentro da academia, pô, isso é, é muito valor. A gente citou aqui no episódio, aqui nesse bloco, o programa de aceleração, se você quiser conhecer o programa de aceleração, o nosso treinamento, em que eu e Daniel, mestre, vamos acompanhar você durante 6 meses, são 14 encontros, online e ao vivo, um encontro para cada fase, a gente tem aqui um encontro para prospecção, um encontro para abordagem, um encontro para falar de resiliência emocional, tudo isso para mexer no topo do funil, venha conhecer o programa de aceleração de super vendedores, tem link na descrição aqui desse conteúdo, venha trocar uma ideia com o nosso time. Tamo junto?